Quando o seu médico descobre isso sobre o fumo, é um choque. Meu nome é Lilian, eu sou ex-fumante, terapeuta e eu ensino as pessoas a parar de fumar fácil e sem sofrer. Então, se inscreve no meu canal pra você sempre receber conteúdos como esse. Tem uma coisa muito contraintuitiva que quando os médicos descobrem, eles ficam em choque. Eu recebo no curso muitos médicos fumantes que param de fumar e constatam na prática que a abstinência física da nicotina é leve e não dói. Isso derruba tudo o que eles aprenderam na faculdade sobre os terríveis sintomas da abstinência. Mas, se por um lado eles ficam chocados com essa revelação, por outro, isso é muito bom. Porque aquele medão de sofrer que todo fumante tem, vai embora. Quando eles descobrem isso, eles se abrem pra eliminar a verdadeira dependência que prende qualquer fumante ao vício, que é a dependência mental do cigarro. Quantos e quantos profissionais da saúde passam o dia inteiro no hospital, correndo de um lado pro outro, sob pressão, não podem sair e me relatam que ficam ótimos o dia todo sem fumar. Eles fazem isso por força da profissão, mas constatam isso. Aí, quando saem, descontam tudo que não fumaram o dia todo. Como sai dessa dinâmica? É simples, é uma questão de foco. Já que a dependência física é irrelevante, eu ensino eles a cuidar da parte relevante dessa equação, a dependência mental que os prende ao vício. E quando eles fazem isso, se espantam como param de fumar, fácil e sem sofrimento, parando de repetir os conceitos errados que aprenderam na faculdade sobre a tão famigerada abstinência que os assusta à toa, assusta à toa a todos os fumantes. Se você conhece alguém que quer parar de fumar, mas não sabe disso, compartilhe essa dica pra ajudar ele. Música 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 Música